E o Brasil, que tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Aqui em Santa Catarina, Florianópolis, está em primeiro lugar, infelizmente. Seguida por Joinville, maior cidade do estado, e Blumenau, que também é grande. Realidade que precisa mudar, né? Henrique Zanotto. Andréia, Bianca, Tatiane, Carla e Maria. São apenas algumas, das mulheres que foram vítimas de homens que não aceitam a separação. Pessoas possessivas e com atos de covardia, tiram a vida daquelas que um dia juraram ser suas fiéis companheiras. Em um caso mais recente em Brasília, novamente um episódio de queda. Carla Graziele Rodrigues Zandoná, de 37 anos, foi encontrada pelos vizinhos, caída no gramado. Caso semelhante, o que viveu Tatiane, advogada que foi agredida por diversas vezes. Dentro do carro do seu namorado, no elevador, até sofrer a queda do quarto andar do prédio. Em Santa Catarina, 23 casos de feminicídio já foram registrados ao longo desse ano. Mas a violência doméstica tem números ainda mais alarmantes. As três cidades do estado que aparecem com o maior número de registros de boletim de ocorrência são Florianópolis, Joinville e Blumenau. Essa mulher, que prefere não se identificar, procurou uma equipe da RIC TV Record para relatar as ameaças que sofre do marido há 20 anos. E ouçam o que ela disse quando tentou assinar o divórcio. Ele falou pra mim que se eu assinasse o divórcio, ele mataria meus três filhos, me mataria e se matava. O agressor hoje não sabe onde essa mulher está morando. Foi a alternativa que ela encontrou para se manter viva, já que ele teve a audácia de enviar um áudio, ameaçando ela de morte. Só que a tua mãe pode contar os dias. Essa foi a foto mais recente que Andréia Campos de Araújo postou em um jantar que ela preparava para o seu companheiro, Marcelo Gróin, de 38 anos de idade. A moradora de Jaraguá do Sul estava com 28 anos. Já tinha uma filha de 10 anos em um outro relacionamento e estava grávida de três meses quando foi assassinada por Marcelo. O motivo teria sido uma discussão após uma festa no fim de semana. O caso foi descoberto graças a uma denúncia anônima. De acordo com as investigações, após tirar a vida de Andréia, Marcelo enrolou o corpo em um cobertor, foi até a cidade de Canoinhas, mas retornou para casa. No dia seguinte, vizinhos perceberam algo estranho. Ele parecia que estava querendo esconder alguma coisa, que ele colocou uma chapa de compensado entre o carro e a parede para impedir que alguém visualizasse para dentro da casa, na garagem para dentro. Isso foi, depois do acontecido, a gente meio que ligou os pontos, né? A princípio teve um relato de sinais de marcas na área do pescoço da vítima. Maria da Penha Maia Fernandes. Em 1983, foi atingida por um disparo de arma de fogo do então companheiro enquanto dormia. Ficou paraplégica e se transformou num marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Aqui em Santa Catarina, o jornalismo da RIC TV Record mostrou, há cerca de dois anos, o caso de Maria Conceição Martins, que além da semelhança no nome, também viveu a triste experiência de ser baleada pelo seu ex-companheiro pelas costas e ficar em uma cadeira de rodas. Maria Conceição Martins era empregada doméstica. Com esse dinheiro, trazia a renda que sustentava a família. De acordo com os pais de Maria da Conceição, o seu ex-companheiro estava desempregado e ainda queria administrar o lar, até mesmo tomando posse do dinheiro que os seus enteados, filhos que Maria teve em outro relacionamento, recebiam. A coitadinha trabalhava, esses piazinhos trabalhavam, ele fazia dar o dinheiro, surrava até na cara do piá, para dar o dinheiro. E ela dizia, ó, me dá o dinheiro. Ela saiu do forço, sabe? Acertou. Ele fez ela dar o dinheiro na mara, depois que já não estava com ela. Não me deu o dinheiro, senão eu tomava. Mas eu até achava que ela era um homem muito bem. Ele agradava a nós, ele tratava bem de nós. Parece que eu tratava bem dela, mas quando foi num ponto em diante, nós comecei a ver que ela não valia nada. Após a recuperação do tempo que permaneceu internada, nós voltamos à cidade de Canco Belo do Sul, para mostrar como estava Maria da Conceição Martins. Eu me peguei assim na garganta e coloquei a arma no meu queixo. Daí eu comecei a conversar com ele, ele conversou, disse, não chame ninguém porque eu vou matar. Assim como tantas Marias, Andréas, Tatianes e outras mulheres, continuam sendo agredidas. Mesmo com todo o trabalho das autoridades policiais e da justiça, muitas mulheres ainda continuam sofrendo agressões. Desde a verbal até o caso mais grave, quando perdem a vida. Para essa especialista, a solução ainda depende das novas gerações. Educar as novas gerações para uma nova cultura que não seja fundamentada nesses preconceitos e nessas violências. É uma coisa que a gente aprende em casa. E aí E aí E aí E aí